Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Olha eu aqui, sem ser um blog, na frente do estante, falando com vocês, é quanto tempo que isso não acontece, não é mesmo? É mesmo, mas faz parte, mentira, faz pouco tempo que eu gravei um. O que que era? Era uma tag? Não lembro, tô confusa. Não, foi unboxing. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra fazer uma tag que eu não gravei ano passado, mas que eu tenho gravado desde 2015. Ou seja, faz um tempinho bom que é a tag dos 50%. Estamos no meio do ano, na verdade já até passamos um pouquinho, e eu vim contar pra vocês os livros que eu li até agora. Os links pros vídeos que eu gravei em 2015, 2016, 2017 e 2018 vão estar aqui embaixo. Eu não gravei em 2019 porque eu tava com vergonha dos livros que eu não tinha lido. Basicamente isso. Vamos conversar sobre isso então antes de eu começar, né? Eu tinha um ritmo de leitura muito doido quando eu tava na faculdade. Tanto que em 2015, que foi quando eu gravei essa tag pela primeira vez, eu li 80 livros em um ano. E assim, era o auge pra mim, eu tava muito feliz com esses números. Eu tinha muitas parcerias. Eu era parceira de, sei lá, quatro ou cinco editoras. Então eu recebia muitos livros. Eu resenhava muitos livros e eu tava na faculdade. Eu já trabalhava na faculdade em 2015. Já foi quando eu formei. Um ano antes de eu formar. Então eu tava trabalhando. Mas era um ritmo menor. E enfim, eu... Gente, até hoje eu não entendo o que aconteceu assim com o meu organismo na época da faculdade. Porque eu tinha aula na faculdade até as 10 da noite. Aí eu chegava em casa, lia até de madrugada. E às 8 horas da manhã eu já estava na faculdade dando aula. Era assim, era um ritmo muito louco. Ritmo muito louco que eu não consigo manter agora. E eu também não gostaria de manter agora. Agora eu tenho dois empregos. Ano passado eu tinha três. Então assim, eu trabalho bastante. Por mais que eu não esteja mais na faculdade. Já me formei, tem aí um tempinho. Mas enfim... É isso. Um tempinho é bom, né? Formei e eu vou fazer... Fez quatro anos. Meu Deus, tem quatro anos que eu formei na faculdade, Jesus. Até agora, em 2020, eu li 20 livros. E assim, pode não parecer nada. Pode parecer muito. Mas pra mim, tá parecendo muito. Por quê? Em 2019, eu li 14 livros. Em 2018, eu li 21. Então se eu ler mais um esse ano, eu já bato 2018. Em 2017, eu li 17 livros. Eu acho que eu estava temática. 17, 17. Em 2016, eu li 44. E em 2015, eu li os 80 lá. Então, primeiro caiu pela metade. Depois, depois, depois eu tenho que ler tipo ladeira abaixo. Mas assim, a quantidade de livros que você lê não influencia o quão leitora você é. Ou quão leitor você é. E, enfim, não influencia em bosta nenhuma. São só números. Não há uma competição. A não ser que seja uma competição interna. Do tipo, eu quero muito ler o próximo livro. Pra poder bater os últimos que eu li. Tipo assim, os últimos anos. E eu tô muito feliz de já ter lido 20 livros esse ano também. Então, assim. Mas são fatores externos absurdíssimos. Estamos vivendo uma pandemia. Eu, consequentemente, estou passando mais tempo em casa. Por mais que eu continue trabalhando normalmente de casa. Basicamente, a maior parte dos livros que eu li foi no Kindle. Então, foi relativamente mais fácil. Estava mais péssimo. Precisa comprar. Tipo assim. Eu assinei o Kindle Unlimited. Isso também influenciou muito nesses números. Então, assim. O que importa é a qualidade do que você lê. E como você se sente com isso. E não os números. Vamos só deixar isso bem registrado. E eu tô falando isso em voz alta pra eu entender isso também. Porque por um bom tempo eu fiquei muito chateada comigo mesma. Quando eu percebi que de uma leitora que lê 80 livros ao ano. Eu fui pra 17. Tudo bem. Agora 20 ainda tá na metade do ano. Mas, assim. Pode ser que eu não leia mais nada o resto do ano. Sabe? E tudo bem se isso acontecer. Eu me sinto meio bobinha de não ter gravado essa tecla. No ano passado. Só porque. Ah, eu li pouco. Mas, enfim. Quebrei uma correntinha que tava tão bonita de ir desde 2015. Mas agora eu estou de volta com esse vídeo. Número 1. O melhor livro que você leu até agora em 2020. Tem vídeo resenha desse livro aqui no canal. Que é simplesmente Blue. Que é da Amy Harmon. Gente, esse livro. Ele estava abandonado na minha estande. Eu recebi ele ano passado. Na caixa de assinatura da Karina Risse. E, assim. Ah. Li a sinopse. E achei a... É só mais um Os Lens da Vida. Mais um Pretty Little Liars da Vida. Mais um Senhor Daniels da Vida. Eu tava tão errada. Esse livro é tão maravilhoso. Ele é tão bem escrito. Ele é tão cativante. Ele é tão... Você tem que ler. Que, por enquanto, ele é o favorito do ano. A melhor continuação que você leu até agora. Eu li pelo Kindle. Mas foi o Desejo Secreto do Coração. Que é esse daqui. Da Bianca Briones. Ele faz parte da série Batidas Perdidas. Que é essa que eu tenho aqui atrás de mim. Ela lançou semana passada. Se eu não me engano. E eu li o semana passada. E ele aparece na resenha. Que já está lá no blog. O link tá sempre aqui embaixo. E ele também apareceu no último vlog de leitura. Porque eu li ele durante o último vlog de leitura. O que me lembra que... Esse também é um dos fatores de eu ter aumentado a minha leitura. Gravar vlog de leitura. Porque eu tô me divertindo muito gravando vlog de leitura. E vocês estão se divertindo assistindo. Então, eu acho que funcionou. Funcionou pra mim? Funcionou pra vocês? A vida é boa. Número 3. Algum lançamento do primeiro semestre desse ano. Que você ainda não leu, mas quer ler. Eu tô muito desatualizada com lançamentos. Tanto que eu descobri que a Bianca tava lançando esse livro. No dia que ela lançou, porque ela lançou. Tipo assim. Eu sabia que ela ia lançar em algum momento desse ano. Porque eu sigo ela no Instagram. Mas aí ela falou tipo. Ah, eu lanço amanhã. E eu tipo. Uhul. Vou ler. Foi tipo muito assim, sabe? Aí eu não tenho acostumado. Ah, acostumando. Eu não tenho acompanhado lançamentos e editoras. Como eu acompanhava na época que eu tinha muita parceria. Não é porque eu não tenho parceria que eu não tô acompanhando. É porque a vida adulta acontece. Então, uma vez que eu leio que eu quero ler, eu leio. Basicamente é isso. Então, não me lembro agora de nenhum lançamento específico do primeiro semestre. Que eu penso, putz, ainda tenho que ler. Por outro lado, temos o número 4. Que é um livro que vai lançar no segundo semestre que você quer muito ler. E gente, eu me redescobri Crepúsculo Light. Se você não entende o que eu tô falando, eu recentemente reli Crepúsculo. Tem vlog disso aqui no canal. E eu li Crepúsculo 12 anos depois da primeira vez que eu li. E eu tinha um preconceito muito grande dentro de mim com reler Crepúsculo. Porque, querendo ou não, a fama que o filme deixou, gente, é muito complicada. Só que eu me surpreendi muito com a qualidade do livro. É o melhor livro do mundo? Não. É a mais bem escrita do mundo? Também não. Mas, assim, em comparação com o que é o filme, que é o que eu acho que eu tinha mais recente na minha cabeça. Me surpreendeu muito. Tanto que, não dá pra ver direito, mas Crepúsculo até subiu na minha estante. Antigamente ele ficava lá na pressuleirinha de baixo. E aí, desde que eu reli, eu subi. Ele tá mais aqui em cima, onde aparece mais? Não. Mas ele deu uma subida na vida. E aí, eu falei isso tudo, dei essa introdução toda. Porque o lançamento que eu quero ler de segundo semestre é Midnight Sun, que é o Crepúsculo pelos olhos do Edward. Meu eu de 14 e 15 anos está, tipo... Aaaaaah! Cinco, o livro que mais decepcionou até agora... É... Eu li um livro também pelo Kindle, mas eu li pelo... Não lembro, então ele não tá mais no Kindle. Que se chama Conto de Fadas Rock and Roll. E, assim... É... O livro ficou com duas estrelas. E quem conhece sabe que pra eu dar duas estrelas pra um livro... É que o negócio tem que ter sido muito complicado. E eu realmente não gostei do livro. Ele me irritou em muitas formas. Por ser gordofóbico. Por não ter sido... Assim... Ai... Não parece real. E ficção, tudo bem, gente. Mas se você ler Harry Potter, você acha que é real, sabe? Essa é a diferença. Então, assim... Não rolou. E seis, o livro que mais te surpreendeu... E aí, é um que eu também li pelo Unlimited? Não, eu acho que esse eu comprei. Enfim, ele surgiu no meu Kindle. Um dia eu tava lá... Tem isso em vlog de leitura aqui no canal. É... Eu achei ele no meu Kindle em algum momento da minha vida. Eu baixei esse livro. E ele tava lá e eu falei... Vou ler você. E foi uma das melhores decisões desse ano. Porque eu estou falando de, de repente, Royal. Gente, esse livro me surpreendeu muito. Porque eu tava achando uma... Eu tava esperando, na verdade, né? Uma coisa muito boba. E foi uma leitura muito gostosa. Muito leve. Muito sem drama, sabe? Que eu tava precisando. Porque, gente, de drama já basta tudo o que a gente tá vivendo agora, no momento, né? Então, assim... Foi uma leitura muito gostosa. É aquela vibe de Diário da Princesa. Só que Diário da Princesa encontra a New Adult. Então, curti muito. Sete. Novo autor favorito. Eu não tenho nenhum novo autor favorito do tipo... Cara, eu leria até só a lista de compra de supermercado. Mas eu estou gostando bastante da escrita Clichê, da L. Kennedy. Que é a que escreveu a série Off Campus. Que eu estou no segundo livro. Eu terminei o segundo livro, né? Da série. E... Também tem vlog de leitura disso aqui no canal. É o último, inclusive. E o que acontece é... Ela tem uma escrita muito parecida com a Ivy Glyne. Só que, assim... A Ivy Glyne é mais do final da série do Rosemary Beach. Não do começo. Mais do finalzinho. Que é um clichê que já é um pouquinho mais bem escrito. Que é problemático. Mas que gostoso de leitura aí. Então, eu estou gostando bastante. Eu estou querendo ler os próximos livros da série Off Campus. Mas... Money que é good. Nós não have se nós reservar. Se nós não estava aqui playando. Nosso work é playar. É... E é basicamente isso. Tá caro. O e-book tá caro. O físico tá caro. A vida tá cara. A sua queda por personagem mais recente. Que é desenha. Crush. Não tá tendo. Assim... Eu pensei um pouco no personagem principal de simplesmente Blue. Que eu citei, né? Agora há pouco pra vocês. Só que, assim... Eu não lembro nem o nome dele. Eu estou tentando lembrar e não estou lembrando. E aí, tipo... Se eu não lembrei o nome... É porque ele não é um crush. É um personagem agradável. Eu gostei muito dele no livro, mas... Não é um crush. Então... Nenhum. Nenhum. E aí a gente vai pra próxima categoria. Que também é seu personagem favorito. Mais recente. Que também não tá tendo. Eu li livros muito bons. Mas nenhum entrou numa categoria de personagens favoritos. Personagens que, tipo... Marcaram a ponta de... Nossa. Stop. Nenhum. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. É muito fácil me fazer chorar. Então... Mas, enfim, né? Dois recentes que eu... Tipo assim... Fiquei... Em estado de choque. Chorando. Depois de ler foi... Raio do Sol. E foi o último lá da Bianca Briones. Que eu comentei que é o... Desejo... Desejo secreto do coração. Foram os dois que eu me lembro de ficar, tipo... A vida acabou. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E o livro que me deixou muito feliz nesse semestre, na verdade, foi um conto. Que uma das minhas melhores amigas escreveu. E ela lançou. Tá na Amazon. Tá no Unlimited. É uma gracinha. Chama Verdade é Desafio e Uma Pergunta. É um conto muito fofo. E me deixou muito feliz. Que é bom quando a gente vê pessoas que a gente gosta tanto se realizando. É muito gostoso também. E além de uma amiga minha ter escrito, né? Que é a Mari. Uma outra amiga minha, que é a Lisa, fez a capa. Então, assim... Amigas talentosas, eu tenho. A Lisa é ilustradora. E a Mari, enfim... Agora é escritora também. Melhor adaptação cinematográfica que você leu... Que você leu... Que você viu, né? Eu não lembro de ter visto nenhum filme baseado em livro nesse. Nesse primeiro semestre que eu não tenha visto antes. Porque tem alguns que eu reassisti. Tipo, Harry Potter, Crepúsculo. Mas nenhum novo. E, né? Estamos no meio de uma pandemia também. Então, cinema não está tendo. Então... Mentira! Tem um que eu vi. É uma série... Não fale com estranhos. Eu nunca li o livro. Mas é uma série que é baseada num livro do Harlan Coben. Não lembro. Mas é da Netflix. É uma série de suspense absurdamente boa. E é baseada em livro. Por mais que eu nunca tenha lido o livro. Sua resenha favorita do primeiro semestre? Foi o livro da Maíra Medeiros. Que ela lançou esse ano. E, assim... É minha resenha favorita. Porque ela comentou a resenha no Instagram dela. Só isso mesmo. O livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse ano. Eu acho que é o Mais Que Amigos. Porque eu achei essa capa tão bonita. Essas cores tão bonitas. Eu gostei tanto dessa capa e dessas cores que... É isso. E, por último, quais livros você precisa ler até o final do ano? E eu, literalmente, na minha colinha ali, escrevi. O que vier é lucro. Porque, de fato, o que vier é lucro. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Comenta aqui embaixo quantos livros você já leu. Lembrando que é só número, viu, galera? E qual foi seu favorito? Autor favorito novo? Essas coisas assim. Porque vai que eu tiro umas ideias de leitura daqui de baixo. Na verdade, com certeza eu vou fazer isso. Então, comenta aqui embaixo, por favor. Se você não é inscrito também, é só vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Porque aí você vê todos os vídeos antes de todo mundo. Porque, né? Fazer lida pra você, fazer lida pra mim. Chuchu, beleza. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!